A diferença foi convocada na sequência de várias coisas, começou por ser de uma só e agora já é de mais algumas. Em primeiro lugar, a divulgação pelo governo de um relatório sobre a precariedade na administração pública, depois também o resultado final e aquilo que daí podemos retirar relativamente à vinculação do professor, que no fundo acaba por estar ligado ao aspecto anterior e por último, e porque recebemos ontem já ao final da tarde, um projeto de, não se chama ata, chama-se documento final negocial do Ministério da Educação, em que estas questões da vinculação, da estabilidade dos professores também, esta questão é abordada e portanto nós, uma vez que isto é fresco e nem preciso de ir ao frigorífico, agora apareça, representantes dos vários sindicatos, portanto Vítor Vasconcelos, que é do Sindicato dos Professores da Grande Lisboa e que faz parte do nosso grupo de trabalho sobre as questões da precariedade, a Manuela Mendonça, que é coordenadora dos Sindicatos de Professores do Norte, o João Louceiro, que além de ser membro dos Sindicatos de Professores da região centro, é também quem é a nível da FEMPRO. Daí para cá, a situação tem vindo sempre a agravar-se. E se nós tivéssemos alguma dúvida sobre o número, quando se fala em agravamento, nós pegávamos no relatório que o Governo divulgou, e o relatório que o Governo divulgou, que se chama, o relatório a propósito do levantamento dos instrumentos de contratação de natureza temporária da Administração Pública, dito abreviadamente, é o relatório sobre a precariedade na função pública, este é um relatório que não deixa dúvidas a ninguém. Na sua página 33, ele, ao pôr aqui, ao divulgar um quadro sobre a contratação a termo, e eu não estou a falar aqui dos recílios verdes, nem outras situações que atingem professores, estamos apenas a falar de contratação a termo, e portanto, contratação a termo, que é a forma de contratação do Ministério da Educação e de boa parte dos contratados no Ministério da Ciência e do Ensino Superior, concluímos que dois terços, dois terços da precariedade na função pública, na Administração Pública, dois terços atingem os educadores de infância, as pessoas do Ensino Básico e Secundário, e os investigadores, e também os professores do Ensino Superior. Ou seja, a Educação, o Ensino e a Ciência, que são as áreas que já foram de um só Ministério, no Governo anterior, com o Nucrado, e que hoje estão distribuídas em dois Ministérios, mas que ainda assim, digamos, o âmbito do Ensino e da Ciência, têm dois terços da precariedade identificada no relatório do Governo. Para sermos mais concretos, a Educação, o Ministério da Educação, representa 46,7% da precariedade total na Administração Pública, e a Ciência e a Tecnologia e o Ensino Superior representam 20% da precariedade na Administração Pública. Portanto, nestes dois setores, falamos em 66,7%. O que é, de facto, claro sobre o nível de precariedade que atinge estes Ministérios. Em número, já agora, dizer que o número de contratados a termo identificados no Ministério de Educação, em 30 de Junho de 2016, é de 26,133. 26,133. Nós perguntámos à Secretária de Estado, na última reunião que tivemos sobre matérias, que já vem ainda com os concursos, se isto incluía aqui professores e não-docentes. Inclui aqui professores e não-docentes. Ficámos a saber que os não-docentes são cerca de 2 mil e pouco. O que quer dizer, portanto, que os professores são mais de 23 mil. O que corresponde aos números que nós temos, e já agora dizer, que se em vez de 30 de Junho de 2016 falássemos no dia de hoje, portanto, hoje são 22 de Fevereiro de 2017, o número de professores com contratos a termo nas escolas, ou as contratações, foram já 25.575. Estou a dizer um bocado de quadro, mas acho que é esse o número exatamente rigoroso. 25.575 contratações. Exatamente. Pronto. Portanto, isto para dizer o quê? Que, e este é o primeiro facto que é confirmado pelo próprio Governo, a educação, o ensino e a investigação batem o recorde, dois terços, maioria absoluta, qualificada da precariedade na administração pública. Agora dizer que, e por isso mesmo é que nós estranhamos que o Sr. Ministro do Trabalho, Vieira da Silva, tivesse afirmado na apresentação deste documento que as carreiras especiais não estavam integradas no âmbito do Programa de Combate à Precariedade, que é uma coisa extraordinária. Porque se as carreiras especiais da administração pública não estiverem consideradas no âmbito deste combate, significa que os dois setores, não apenas, mas estes dois setores, que são esmagadores em precariedade na administração pública, estão fora disto. Isto é uma coisa que, fique clarinho para o Sr. Ministro e para o Governo inteiro, que é absolutamente inaceitável. Aliás, se isso acontecesse, seria até o contrário do que prevê, por um lado, o programa do Governo no âmbito de toda a administração pública, o que prevê o programa do Governo no âmbito da educação, onde fala e identifica o problema da precariedade como um dos problemas do setor, dizendo que nesse setor terão medidas excepcionais de combater a precariedade, e, para além do mais, contrariaria também aquelas que foram as posições conjuntas que o Partido Socialista, com o PCP, com o Bloco de Esquerda, com os Verdes e com o PAM, penso que também, assinou, em que, entre outras matérias, uma delas é precisamente o combate determinado à precariedade. E aqui não apenas na administração pública, mas neste caso falamos na administração pública, porque é disso que estamos agora aqui a falar. Mas dizer que este relatório do Governo só identifica estas situações, e este só é relativo, porque são muitas, porque é um levantamento que foi feito de uma forma tendenciosa. É o levantamento que foi feito para deixar de fora situações que não são identificadas. É o levantamento que foi feito para, sem sequer incluir e envolver outras entidades, como as organizações sindicais, que têm trabalho e levantamentos sobre esta matéria, foi feita de uma forma absolutamente unilateral, ou seja, por uma comissão apenas de gente ligada ao Governo. E por isso é que, estando aqui uma dimensão que já é forte, que já é grande, de precariedade, não identifica todas as situações que deveria identificar. Como, por exemplo, no caso dos professores que trabalham no âmbito das atividades em residente curricular. Neste momento trabalham nas AE, que em situações de precariedade, na maior parte dos casos ainda maior que estas, porque são possíveis verdes, não é? Porque são, por vezes, contra atualizações indiretas através de empresas, trabalham qualquer coisa como 15 mil professores, eles não estão cá. Por exemplo, no IFP, mas esses estão cá, mas estão considerados em outro espaço do próprio relatório, no IFP, e aí o relatório considera-os, existem 3.888 professores que disfarçados como formadores, porque é esse o contrato que lhes fazem, estão a trabalhar em períodos que chegam a 3 anos, todos a recibo verde. Recibo verde. Recibo verdes absolutamente falsos. E é extraordinário como um Governo que se diz determinado a combater os recibos verdes falsos. Aliás, o início deste programa de combate à precariedade até excluía a contratação a ter. Os professores estavam excluídos disso, porque apenas se destinava aos falsos estágios, às situações de bolsas que não eram corretas e ao recibo verde, à prestação de serviço. E só depois, com muita pressão, e aí nós também tivemos um papel importante, porque mal se começou a falar nisso, fizemos logo o levantamento e dissemos, porque é verdade, que o número de professores nas várias situações na Administração Pública, em contratação a ter, são neste momento mais de 30 mil. E os números bem confirmados, porque temos estes que aqui estão, e depois faltam aqui, como disse, os cerca de 15 ou mais até, professores, entre 15 mil e 17 mil. Mas vamos para um número menor, que já é suficientemente grande. Mais os 15 mil da ZAEC, mais os 3.888 aqui identificados recíveis do IFP, e mais cerca de metade dos professores, que aqui só vem identificados 15, que é uma coisa extraordinária, mas que serão pelo menos 260 professores que trabalham no ensino português no estrangeiro, também em contratação a termo. Sendo que, no entanto, muitos destes contratos são disfarçados. E porquê é que eles só falam em 15? Porque 15 são os contratos diretos a termo. Os outros, até os 260, são, embora situações de contratação a termo, disfarçadas sob a capa de comissão de serviço, que é uma coisa extraordinária. Porque quem vai fazer uma comissão de serviço é quem está ligado a um determinado serviço e, em comissão de serviço, vai trabalhar para outro sítio. E aqui não. São pessoas que estão desempregadas e, para não dizer que estão com contrato a termo, ficam com uma figura que nem existe, ou melhor, existe, mas não é para estes casos, que é a chamada comissão de serviço. Portanto, a precariedade nos professores é enorme. E sendo enorme, e tendo a dimensão que tem, em primeiro lugar, nem sequer admitimos ao senhor Ministro da Educação que venha a dizer que carreiras especiais já estão fora disto. Porque não estão fora disto. Porque não admitimos que estejam fora disto. Agora, também é verdade que não queremos que seja no Ministério das Finanças ou em qualquer outra instância que não o Ministério da Educação ou o Ministério da Ciência e Tecnologia, e assim superior, que estas situações se vão resolver. E é aí que tem que se resolver, precisamente porque as regras de vinculação que têm de se aplicar aos professores, obviamente que são diferentes, por razões específicas do seu trabalho, do que se aplica em outros sítios. Até logo a começar no facto de os professores poderem ter contratos no mês, coisa que não acontece no resto da administração pública. E, portanto, pelo facto dos professores, obrigatoriamente e em limite, no dia 31 de agosto ficam todos desempregados. Porque os contratos acabam, e podem ter um contrato no dia 1 de setembro, é certo. Mas no dia 31 de agosto ficam todos desempregados, todos os anos. Coisa que não acontece em outros setembro, os contratos podem ter durações maiores. Portanto, há uma especificidade que nós queremos que seja respeitada, mas o que não admitimos é que seja posta fora, portanto, seja esquecida, seja negligenciada, ou seja considerado que o problema está resolvido com 3.000 ou 3.200 pessoas que vão entrar nos quartos. É porque ninguém pode dizer que um professor, porque tem 11 anos de serviço, a contrato de 3 já não é um precário. Quer dizer, no setor privado, por força do Código de Trabalho, ao fim de 3 anos no máximo, ao quarto ano, a entidade patronal, aliás, os nossos colegas que trabalham em colégios privados, ao fim do terceiro ano, no quarto ano, têm que entrar no quadro. Claro, depois o Ministério da Educação até faz uma coisa extraordinária também, que é considerar que o combate à precariedade na administração pública é misturar na mesma prioridade professores em precariedade do sistema público com pessoas dos quadros do privado, que isto é uma coisa extraordinária. Quer dizer, pessoas que já são efetivas e não têm nada a ver com colegas contra colegas, têm a ver com o serviço onde cada um prestou. Não passava na cabeça de ninguém que um colégio privado, ao fim de 3 anos, a contratar uma pessoa, tivesse que abrir uma vaga de quadro para um professor que tinha estado a trabalhar no público até aí. Não, tem que meter o trabalhador que lá estava. Portanto, também não passa na cabeça de ninguém, a não ser que passou na cabeça do Ministério da Educação, do Governo e de mais alguém que lá andou a pressionar para que assim fosse. Porque durante a negociação isto nunca foi assim. E fomos surpreendidos, aliás, estamos agora a corrigir as atas das reuniões negociais e são clarinhas as afirmações do Ministério da Educação de compreender e dizer e assumir, aliás, a proposta inicial até foi deles, que combate à precariedade, é meter no quadro os que estão precários para aquela entidade empregadora. Não é meter no quadro os que estão efetivos para outra entidade empregadora. Isto não é combate à precariedade em lá no mundo. Isto é brincar, isto é gozar, isto é desvalorizar os esforços daqueles que durante estes anos deram vida às escolas públicas, permitiram que elas trabalhassem, estiveram em situações de precariedade, alguns em horários temporários e de curta dimensão, portanto com salários que muitas vezes as pessoas quase pagam, ou pagam para poderem trabalhar, porque o salário não dá para isso, mas que depois chega a hora da guardada, que é entrar no quadro e vêm outros. Não é possível, não é aceitável, e a parte do Ministério da Educação, que continuamos a dizer, foi de uma desonestidade política enorme fazer o que fizeram. Foi depois da negociação alterarem esta prioridade para os professores contratados. Aliás, isto vai fazer com que, por exemplo, no próximo ano, provavelmente não haja quase nenhuma vinculação e por uma razão simples. Porque muitos dos professores que vêm de outras entidades empregadoras ao concorrerem em conjunto com os que estavam nas escolas públicas, ficando à sua frente, vão quebrar a continuidade de tempo de serviço para completar o requisito de tempo de serviço para entrar nos quadros pela Norma Travão. E por outro lado, os que vêm do ensino privado também, e que vão ser colocados, não têm ainda os requisitos para lá entrar. Portanto, isto pode admitir-se que durante os próximos 3, 4 anos, praticamente não vai haver ingresso na administração pública, porque ninguém reúne os requisitos. Porque eles distorceram isto tudo. Isto para concluir, nesta parte, e depois passarei ao colega João Mosseiro, para falar mais um pouco concretamente de alguns aspectos, e sobretudo das nossas propostas, que aquilo que nós entendemos é que o Ministério da Educação, se este foi o primeiro momento de vinculação, o de 2017, o que vai acontecer este ano, não pela Norma Travão, porque aí era o que já vinha do tempo do Nomecrata, é com menos um ano, mas os outros requisitos todos limpam milhares de professores de poderem engraçar nos quadros, porque, na verdade, ter que ter aquele tempo de serviço. Pois, aí é correto. E é correto que sejam os 4 anos, eventualmente os 3 até que seria o perfeito. Mas, a partir do momento em que metem os requisitos, da sucessividade, dos horários completos, do grupo de recrutamento e da colocação anual, evidentemente que eliminam as pessoas. E basta ver que temos ali 26 mil professores de contratos a prazo. Nós calculamos que com os 4 anos de serviço, com os 4 anos de serviço completos, existam neste momento à volta de 18 mil professores, e, ao que parece, e segundo o próprio relatório da precariedade, a Norma Travão dos 4 anos, desses 18 mil, vai meter no quadro 399 professores. O que significa a sua pequenez relativamente à dimensão da precariedade. E muitos desses, até, acabam por ser absorvidos pela própria vinculação extraordinária, porque acabam por reunir os 2 requisitos. Dizia eu, a vinculação extraordinária aos 12 anos. E, mesmo assim, muito se conseguiu alterar, porque eu recordo que a primeira proposta do Ministério era de 20 anos de serviço, e a seguir eram os 12 anos, mas com 5 contratos nos últimos 6, mas nos quais se exigia que os 12 anos fossem em situação de profissionalizado e que estes fossem apenas vinculados, os que tinham sido colocados este ano, no horário anual e completo, quando todos sabíamos que este ano havia uma distorção enorme nos horários anuais e completos de início do ano, precisamente o atraso, por exemplo, na colocação de professores em mobilidade por doença. Depois conseguiu-se, mesmo assim, que fosse, não é que isto resolva o problema, mas, pelo menos, retira algumas injustiças, que fosse considerada a graduação profissional para efeitos de quem é que ia entrar nessa vinculação, mas, como dizemos, quer dizer, quando se exigem 12 anos de serviço, é pá, quer dizer, num país em que as normas previstas nas leis laborais gerais falam em 3 anos, quando se exige 12 anos de serviço não se pode exigir mais requisito nenhum. Quer dizer, é que não se pode exigir mais nenhum, porque os 12 anos, e nós sabemos, não é, pessoas com 12 anos de serviço são à volta de 8 mil, pois, mas professores com 12 anos de serviço e que depois reúnem os requisitos para a abertura das vagas que existem, segundo o Ministério, são 3 mil e 19, 3 mil e 200, ou seja, limpam dois terços dos professores com requisito, e mesmo assim, o requisito abriu um bocadinho, porque se não fosse isso ainda eram menos. Portanto, aquilo que nós temos a dizer é que, admitindo que este ano seja esta regra, porque isto ainda por cima é aprovada, esta vinculação extraordinária, através de uma portaria, e não do decreto de lei dos concursos, e sendo assim a Assembleia da República nem pode mexer, porque se fosse o decreto de lei podia, da portaria não pode, e do decreto de lei, esperemos que possa, porque nós já nos dirigimos aos partidos, imediatamente após a aprovação do Conselho de Ministros, no sentido de os partidos pedirem a apreciação parlamentar do diploma, no sentido de alterarem a norma travão, porque nós consideramos que ela não respeita uma diretiva a que está obrigada e que não respeita, alterem a norma travão, alterem a prioridade dos professores contratados a segunda, mantendo-a exclusivamente a professores bem-sinto público, e também a prioridade depois no concurso interno, mobilidade interna, de professores dos quadros, para que todos fiquem na mesma prioridade pela graduação profissional. É evidente que há outros aspectos que discordamos, mas estes são os três fundos, são os três gravudos que nós colocámos aos partidos para terem a ousadia de propor e a coragem de aprovar, e portanto vamos esperar que isso assim aconteça. Seja como for, aquilo que nós vamos fazer é tentar, em relação a esta matéria, que o Ministério da Educação admita, e eu depois já vou ler o ponto de situação, que este foi, não o processo de vinculação extraordinária, mas o primeiro momento de vinculação extraordinária, no sentido de que nos anos 2018 e 2019, que são os da legislatura, a partir daí é outra legislatura, o Ministério da Educação deixa até aos 5 anos de serviço, porque 5 anos de serviço em 2019 serão 3 anos de serviço em 2017, pessoas com 3 ou mais anos, possa abranger e possa portanto aplicar-se a todos os professores esta vinculação extraordinária. É isso que nós lhes propomos, e na ata que ontem recebemos, o Ministério da Educação, embora não coloque isto completamente de lado, falo de uma forma que é absolutamente condicional, que diz, analisar anualmente, a partir de 2018 e já para 2018-19, portanto, para o outro ano, a possibilidade, portanto, não há um compromisso de abertura, a possibilidade de abertura de novos processos de vinculação extraordinária, os quais abrangerão os docentes do Ensino Artístico Especializado. Ou seja, em primeiro lugar, não há um compromisso, há uma possibilidade de ver, vamos ver, depois logo decidimos, depois se verá, e isto não é combate decidido nenhum, nem determinado à precariedade. E depois, tem aqui outra coisa extraordinária também, é que dependerá de abrirem esses concursos, esses processos de vinculação extraordinária, a eventual vinculação de pessoas do Ensino Artístico Especializado, que são as pessoas dos conservatórios e das outras escolas, da Antónia Roio e da Soares dos Reis, que foram simplesmente excluídos deste processo, ou seja, há um processo de vinculação extraordinária que se aplica a todo o país, menos a estes. Não sabemos, certo, porque são artistas, não sabemos, e portanto o Ministério da Educação dá-se mal com isso, sabemos que tem a ver com isso, mas parece-nos bem que, sob essa matéria, a artista está a ser o Ministério da Educação, o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, porque são as pessoas que não devem, aliás, o universo de abrangidos por este processo nestas escolas, que são apenas 8, 9, com uma lá em baixo, não agarra bem posta, nem sequer chega a centena. Portanto, isto é uma coisa que nem tem sentido nenhum, quer dizer, estamos a falar em um universo de milhares e depois um grupo que o próprio Ministério da Educação, não é nem chegar a centena, é não chegar a 70, pensam-se que andarão na ordem dos 67, ou seja, à volta de 70, e exclui 70 pessoas, porque, pronto, porque é para, deve ser para dar o exemplo, para dizer que não se aplica, não se percebe, mas o certo tem que ficar, pronto, e portanto, e que mesmo assim, poderão não ser abrangidos no futuro. Dizer também que este relatório, esta proposta de ata, aliás, por exemplo, relativamente a outro grupo de professores que tanto se mexeram, são os professores de língua gestual portuguesa, e que o Ministério da Educação se comprometeu a este ano criar um grupo de trabalho para criar as condições para no ano seguinte, 2018-19, criar um grupo de recrutamento, o problema destes colegas é que são professores, é que são professores de uma língua, neste caso gestual, porque são alunos surdos, mas que não têm grupo de recrutamento e, portanto, são contratados como técnicos especializados, o que significa que não têm grupo de recrutamento, não são reconhecidos como professores, não têm carreira. O Ministério da Educação comprometeu-se, neste ano, criar um grupo para estabelecer as condições para no ano seguinte abrir o grupo. Depois, aquilo que nos manda nesta ata que recebemos hoje, é realizar em 2017, um estudo com vista à definição das condições para a qualificação profissional destes professores, tendo em vista a ponderação da criação, portanto, isto é tudo muito cuidadoso, isto é, se nós formos ver exatamente que compromisso há aqui, quer o que disse antes da vinculação dos outros anos, da vinculação das pessoas do ensino artístico, da criação do grupo de recrutamento, porque sem ele não há vinculação, dos professores de língua gestual portuguesa, alguns têm 30 anos, serviço e mais, como compro, é tudo, vamos ver, depois logo se vê, só falta dizer quem é que autoriza, não é? Se são os tipos de Bruxelas, é quem é, não é? E, portanto, sendo assim, aquilo que nós esperamos é que o Governo, para além de outros aspectos que não meteu nesta ata e que se tinha comprometido, já agora dizer também, e um que é importante para a estabilidade dos professores, que era rever a dimensão da área geográfica dos quadros de zona pedagógica, isso ficou, está nas atas das reuniões, como compromisso a incluir neste documento, é simplesmente omitido, não está cá. Dá de jeito, porque quanto maior forem os quadros de zona pedagógica, menos contratados eles vão precisar para ter no sistema. Aliás, como dizia alguém no Ministério da Educação, pois é, nós para abrirmos assim mais umas vagas, as pessoas tinham que aceitar uma colocação no país, fosse onde fosse, porque mesmo assim os quadros de zona são pequenitos para poder depois dispersar gente contratada. E, além de ainda, outro aspecto que também ficou na negociação prevista e que a ata não contempla, e que tinha a ver com o facto de, sendo o período de realização de concursos muito largo, porque são quadrianais, e nunca tendo o Ministério da Educação, desde que o concurso é quadrianal, conseguido fazer um concurso de 4 em 4 anos, porque ele passou sem quadrianal em 2009 e tinha que haver, e depois só se faria novamente em 2013, mas tiveram que fazer um em 2011. Em 2013 só teriam que fazer um em 2017, mas tiveram que fazer um em 2015. Ou seja, os períodos revelaram-se com demasiados tensos, acumulava demasiada precariedade, fazia com que houvesse um demasiado desajustamento entre as necessidades das escolas e as pessoas que lá estavam, e então eles nunca conseguiram fazer os concursos de 4 em 4 anos, tiveram sempre que fazê-los 2 em 2, com 1 intercalar no meio. Pois, esta equipa do Ministério achou que 4 anos é que estava bem. Mas, na negociação lá, admiti-os, que, pelo menos, ao fim de 2 anos, faria uma avaliação e que isso ficaria neste momento no sentido de ser necessário abrir um concurso intercalado. Pois, simplesmente, omitiu também isto da ata. Isto não é sério, porque são coisas que estavam fixadas da negociação, aliás, estão inscritas nas atas parcelares, e que nós agora iremos confrontar o Ministério da Educação no sentido de colocar ali, evidentemente, que a abertura de concursos de 2 em 2 anos, do ponto de vista do combate à precariedade, dá uma resposta maior do que só de 4 anos. 4 em 4, porque não acumula tanta gente, porque, entretanto, podem abrir-se vagas no concurso externo para as pessoas entrarem. Pronto, isto para dizer que, de facto, aquilo que nós consideramos é que, embora no âmbito geral do Ministério das Finanças os professores possam não estar envolvidos no programa, eles, no âmbito dos respectivos ministérios, têm que estar envolvidos nos programas. E, portanto, nós, o que colocámos, e já colocámos diretamente a alguns ministérios, no Ministério da Ciência, no Ministério da Reunião que tivemos esta semana, no Ministério da Educação a semana passada, no Ministério de Negócios Estrangeiros também, a semana passada, é que estes ministérios têm que abrir as chamadas comissões específicas que estão previstas no programa para resolver o problema da precariedade em cada um dos setores. Aliás, há uma coisa extraordinária também, é que aquilo que se prevê no programa é, identificadas as situações de precariedade, não se vai criar uma comissão para encontrar uma solução para elas, não. É o trabalhador que tem que manifestar individualmente, através de um requerimento, a sua vontade em entrar no quadro. Dizendo, ah, eu que ando aqui há 20 anos, se calhar, se vocês fossem boas pessoas, não se importassem, se eles vão tentar nos gostar, vamos dizer, é assim, é através de um requerimento. Podem não ser estes os termos, mas é individualmente a pessoa que vai dizer, olha, eu sou precário, queria entrar lá no quadro. Isto é uma coisa absolutamente absurda. E depois há uma comissão que tem gente do Ministério, e organizações sindicais participam também, que vão analisar os requerimentos para ver se se riúne. Isto nunca se viu, isto é completamente espalhafatoso, não tem jeito nenhum. Portanto, não é isso que nós aceitamos, já viram o que era agora 20 mil professores a fazerem, mas se for isso nós fazemos a minuta. Também não é por aí que o programa se colocará. Agora, isto não tem nenhum sentido. Portanto, aquilo que nós exigimos é que o Ministério da Educação, por um lado. O Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, por outro. O Ministério dos Negócios Estrangeiros, devido aos professores que estão no Ensino Português no Estrangeiro e também nas escolas do regime de cooperação. E o Ministério de Trabalho e Segurança Social, neste caso, sobretudo por causa dos docentes que estão no IFP, portanto, e que são tratados confirmadores, têm que ter as suas comissões específicas. Ah, e aqui também, pois, temos que ver o problema das AEC, porque as AEC, vamos lá ver, as AEC são serviços públicos, porque são de trabalho desenvolvido em escolas públicas, não são feitas aí noutros sítios, em IPS, não, que são nas escolas. Em alguns casos contratações diretas de escola e em outros casos contratações através de municípios, portanto, administração pública. Mas mesmo quando são contratações através de empresas privadas, eles estão nas escolas através de um processo de contratualização em que eles estão a prestar um serviço público, porque a forma como a Câmara fez, pronto, não tem que contratar diretamente. Portanto, aquilo que, e nós aí, com certeza, também, no âmbito do Ministério do Trabalho, do Ministério da Educação, e depois teremos que ver, ou seja, mas sobretudo, os quatro ministérios que eu há pouco referi, têm que ter as suas comissões específicas para abordar esta matéria, têm que ter nessas comissões regras claras de aplicação, e para nós as regras claras são tão simples como essas, são as que já existem para o setor privado, quer dizer, não tem sentido, no setor privado é assim, e depois no público, que até tem fama de ser mais fácil, as coisas e as pessoas ali é que, é diferente, ou melhor, é diferente, não, não há nada, ou o que há é pouco, e portanto, têm que se criar essas quatro comissões, têm que se identificar as situações e têm que se criar um bocadinho de vinculação. Como nós sempre dissemos, a dimensão da precariedade é imensa, no caso dos professores da educação e do ensino, é muito grande, já se viu, não é? Dois terços da precariedade do Estado, e portanto, nós admitimos que aquilo que foi desfeito, ou que foi mal feito ao longo de não sei quantos anos, não seja possível fazer num dia, mas nós temos uma legislatura que ainda tem três anos, e se ainda tem três anos, é possível, de uma forma faseada, aplicar essas regras que forem definidas a todos os precários, porque existem aqui, porque ainda por cima, na educação, a precariedade, não estou nos outros sítios também, mas as consequências da precariedade são consequências terríveis, porque o problema aqui que nós temos são professores que vão trabalhar com os estudantes, e tanto com gente que está em formação e, portanto, a sensibilidade relativamente aos problemas que vivem, neste caso, as pessoas, é muito grande. E nós não podemos continuar a ter um sistema em que, quando chegamos ao momento decisivo de cada ano letivo, e o momento decisivo, para todos os efeitos, é de meio para o final do ano letivo, quando se aproximam exames, onde ainda há exames, as avaliações finais, a recuperação dos alunos, o trabalho ainda mais exigente que as pessoas têm, a cabeça de muitos dos nossos colegas, sabe, e será que eu para onde tenho emprego? Isto não é possível, porque isto cria uma desestabilização de tal ordem, que evidentemente que, por muito que a pessoa não queira, se reflete na qualidade do seu trabalho, e dando cada um o seu melhor. Este problema tem que ser resolvido, tem que ser resolvido uma vez por todas. Ou seja, só é admissível o recurso à contratação quando, efetivamente, estamos a dar resposta às necessidades que são transitórias. E hoje, o problema aqui é que o Ministério da Educação considera que uma necessidade permanente, por exemplo, de um professor que se aposente, um professor do exílio secundário, quando se aposenta, tem 14 horas letivas com as reduções de componente letiva, é um horário completo, é o seu horário completo, é uma necessidade permanente. Mas se esse professor sair e for contratado para o seu lugar, um contratado, como o contratado tem que ter 22 horas letivas, e isso passa automaticamente, e por milagre, a ser considerado uma necessidade não permanente, porque é um horário incompleto para o professor. Pois é, um horário incompleto para o professor, porque não tem reduções de componente letiva, como devia, já agora também dizer, já dissemos isso no Ministério da Educação, porque a exigência de trabalho para um e para o outro é exatamente o mesmo. Mas, independentemente agora disso, não tendo essa redução, ele precisa ter 22 horas letivas, porque é horário completo, 14, que são as que são largadas pelo colega que se aposenta, é um horário completo para ele, a necessidade deixa de ser permanente, o Ministério acha que não tem que abrir o lugar de quatro. Portanto, é assim que as coisas vão acumulando, e é assim que isto nunca mais é resolvido, e tem que ser, porque, de facto, a situação que nós temos não é tolerável, e tem que ser rapidamente, resolvida.